Agora a maternidade do 17 de março. É excelente matéria de Douglas Magalhães e as imagens de Jaciúque, um profissional que é um show. Coloque no ar, agora. O Cidade Alerta está de volta ao bairro 17 de março. Vem olhar como estão as obras da maternidade municipal bairro 17 de março. Construção da maternidade municipal. É uma obra orçada em 11 milhões, 357 mil, 195 reais, 75 centavos. A obra que teve início no dia 8 de junho de 2015. Portanto, fez um ano em 2016 e já estamos nos aproximando de fazer dois anos. Agora um detalhe. Veja só aqui, bem pertinho na placa. Prazo para a construção, 365 dias, um ano. Já vamos para dois. Informação passada para a redação do Cidade Alerta é de que a obra estava avançando. A gente vai ver isso agora, porque nós vamos entrar lá com o nosso drone Águia Branca que vai sobrevoar a área e você vai fazer suas conclusões. Será que estão avançadas as obras? Vejam aí as imagens. Vocês já veem imagens do Águia Branca e já dá para perceber claramente o que avançou aí. Apenas o mato tem crescido bastante porque não há sinal de nenhum operário trabalhando. Vejam aí, o Águia Branca percorrendo a maternidade, o local onde será a maternidade municipal do bairro 17 de março. Está aí, portanto, as imagens do Águia Branca do Cidade Alerta, imagens exclusivas. Vocês tiraram a conclusão? Avançando só o mato, né? Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Imagens assim você só vê na TV Atalaia.